Fala meus amores! Voltei com mais um vídeo aqui nesse canal que foi feito pra você Eu sou a Marcela Percoz e seja muito bem-vindo se você é novo por aqui E pra você que já é inscrito no canal, aquele beijo gostoso no seu coração E muito obrigada por me acompanhar No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um gel construtor Que já contém fibra de vidro na sua composição Essa fibra de vidro aí mesmo que você tá pensando A fibra em fios, meus amores, esse gel é simplesmente maravilhoso Eu estou amando e eu não quero outra coisa pra minha vida Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Se você já gostou do conteúdo, já curte No final do vídeo, compartilha com aquela amiga que merece também aprender a fazer esse gel maravilhoso E pra você que já é inscrito aqui, não deixa de curtir Não deixa de compartilhar Todo mundo comentando aqui pra mim porque eu amo interagir com vocês nos comentários, tá? Então não esquece Eu usei como base pra confeccionar esse gel Uma receitinha inventada pela Maravilhosas Zizineios Então eu vou deixar aqui logo abaixo na descrição desse vídeo O link do vídeo dela, tá? Mas não vai lá agora não, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo aqui, combinado? Então agora, gente, chega de falação, né? Porque eu falo pra caramba E vambora lá pro vídeo Solta a vinheta! Então, meus amores, ó Vou começar mostrando esses dois gels aí pra vocês, tá? Pra mostrar primeiro, consistência Esse é um gel que ele tá bem consistente Mas dá pra perceber que ele ainda tá bem translúcido, né? Ele tem uma transparência nele Esse outro aí Ele tem uma transparência, mas ele tá mais leitosinho Tá? E a consistência dele também é bem diferente Olha O da esquerda Ele demora bem mais pra descer do que o da direita Ou seja, ele tá bem mais consistente Mais grosso do que o da direita, né? Agora eu vou te mostrar um outro gel Perceba como ele é mais maleável Olha, bem mais gostoso de trabalhar, né? Tá bem mais homogêneo Eu vou te mostrar o porquê Dessa diferença de consistência deles, tá? A gente agregou aí coisas diferentes em cada um Então vamos lá Nesse primeiro gel Eu coloquei uma colher Vou te mostrar o tamanho da colher Tá? De pó condense Peguei uma colher Mais pra frente no vídeo eu vou te mostrar Qual a quantidade certinho Uma colher de pó condense Nesse outro aí Eu coloquei uma de pó condense E uma colher de pó acrílico transparente Tá? Nesse foi só pó condense Nesse aí foi pó condense e pó acrílico Nesse potinho preto aí Eu não usei pó condense Eu só usei uma colherada de pó acrílico transparente Tá? E olha como é que ficou totalmente diferente, né? A consistência dos três Esse tá bem mais maleável Uma textura mais leve E bem mais homogêneo Muito diferente dos outros dois Olha, o toque dele é mais suave Os três são auto-nivelantes Mas o primeiro ficou bem mais maleável Esse já dá pra ver que ele é bem mais consistente Né? E esse terceiro É o que ficou mais consistente de todos Então qual a conclusão que eu cheguei? O gel que eu coloquei Esse aí Só pó condense Ele ficou bem mais maleável Do que os outros, né? Agora o que eu só usei pó acrílico Que é o potinho preto Ele ficou mais consistente de todos É o que menos escorre Tá, gente? Pra falar a verdade Ele não escorre Tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês Pra gente começar aí A fazer A preparação desse gel Vou usar um gel gelatina, né? Da XD Como eu te mostrei aí Mas pode ser Qualquer marca de gel Desde que seja um gel transparente Tá? Por que o gel transparente, gente? Porque eu vou mostrar pra vocês Como dar tonalidade ao gel Tá bom? Vocês podem fazer ele mais leitoso Menos leitoso Mais puxado pro pink Mais puxado pro nude Mais puxado pro salmão E como dar consistência também ao gel Pra quem quer trabalhar aí Com o seu próprio gel, tá? Dando mais personalidade ao seu próprio gel Tá bom? Aí que eu vi Eu tinha feito um vídeo Usando folhinha de ouro Só que colorida Aí ficou grudado na espátula Eu tava aí tirando Então, olha É um gel bem gostosinho também De trabalhar Ele é consistente Mas ele é bem maleável Tá? Então vamos começar aí Dando tonalidade ao gel Então vou te mostrar a diferença Tá? Nesse aí Potinho preto Eu usei Vermelho com o branco E o marrom Pra deixar ele mais nude Tá? Nesse outro gel aí Eu usei o amarelo Com o vermelho Pra dar essa tonalidade Mais salmão E o marrom Pra deixar ele mais nude Tá? Quanto mais marrom Colocar Mais nude fica No gel que a gente vai fazer hoje Eu vou usar o branco Com o vermelho E o marrom Tá vendo? Foi esse gel aí Que eu usei Nessa minha unha Na ponta Eu fiz um gel Mais amareladinho E o leito Eu construí Todo Todo O alongamento Com esse gel aí Por isso que eu quero Ensinar vocês A fazer essa tonalidade Que eu acho Que fica mais natural Então olha Vamos começar A ir agregando As cores Né? Tem que ser esmalte Em gel Tá gente Só tô aí tirando O rótulo só Mas é o mesmo gel Então olha Primeiro eu vou começar Com o vermelho É Vou encostar Lá no gel Que é porque eu quero Só uma pequenina Quantidade Não vou deixar A gota cair Porque se a gota cair Cai muito Esmalte em gel A mesma coisa Eu faço com o branco E misturo E ele ainda vai ficar Muito clarinho Então eu vou colocar Mais um pouco Vou fazer Do mesmo jeito Eu vou encostar Lá no gel Vermelho Que eu quero Bem pouco E o branco Agora eu já vou Deixar cair Uma gota Porque eu quero Uma quantidade Maior Tá? Aí eu vou Misturar Vocês vão ver A tonalidade de rosa Que vai ficar Muito lindo Não precisa Misturar muito Só de misturar Um pouquinho Agregar As cores Aí Já chega No ponto Ó Ele tá leitosinho Mas ele ainda Tem uma Transparência Ele não Tá totalmente Leitoso Tá? E agora A gente vai Deixar Esse rosinha Mais nude Vou colocar Aí uma gotinha Do marrom Vou deixar A gotinha Cair Tá bom? Se você quiser Mais clarinho Ao invés De você Deixar a gota Cair Você vai Encostar Lá no gel Pra colocar Menos Quantidade Gente Vai chegar Nessa tonalidade Aí Que eu amo Eu acho Linda Muito Linda Fica Super Natural Na unha Ainda Tem Transparência E a gente A gente Ainda consegue Ver a lúnula Na unha Que é aquela Meia lua Então eu acho Assim que Todo o gel Que permite Com que a gente Ainda consiga Ver a lúnula Fica Super natural O alongamento Tá? Então ó Se você quiser Deixar o seu gel Mais puxado Pro salmão Né? É só Ao invés De colocar o branco Você colocar o amarelinho E fazer da mesma forma Tá? Agora eu tô tirando aí Os esmaltes E vamos agora Dar consistência Ao gel Presta atenção Que eu vou te mostrar Direitinho A quantidade Que você vai colocar De pó condense Tá? Porque eu quero o gel Como eu mostrei Pra vocês Eu quero ele Mais maleável Mais leve A textura Se vocês quiserem Um gel Com uma consistência Mais pesada Aí vocês vão fazer Como eu mostrei Daquele potinho preto Vocês vão colocar Pó acrílico No lugar do pó condense Tá? Tem que ser pó acrílico Transparente Nesse momento aí Gente Que vocês vão agregar O pó condense no gel O pó condense no gel Não pode deixar bater Ele vai ficar totalmente leitoso Mas não precisam se assustar Tá? Porque Ele só fica leitoso Na hora A cada dia que passar Esse gel Ele vai voltando A ficar transparente Parece uma Uma questão de mágica Tá? Parece uma mágica mesmo Porque Ele vai voltando Aos poucos A transparência E a gente Deixa esse gelzinho Aí Pelo menos Uns 15 dias Antes da gente Começar a usar Tá? Mas vocês podem Já usar Antes Com uma semana Ou como mínimo Três dias Tá bom? Eu prefiro Deixar ele Quietinho Aí no canto dele Até Eu usar Porque eu gosto De usar ele Bem clarinho Como eu mostrei Pra vocês No potinho Preto Tá bom? Agora que vem Aí A surpresa Maior A gente vai Agregar No nosso gel A fibra De vidro Gente É isso mesmo E olha Eu tô usando Essas raminhas De fibra Essa minha fibra Ela é bem longa Tirando aí A partezinha Que vem colada Ela tem Um pouco mais De 7 centímetros Então Eu vou usar duas Se você tem Uma menor Você vai colocar De 3 a 4 Raminhas Dessa Tá? Se você trabalha Com a fibra Metro É só você ver Um tamanho Aí Que seja Aproximado É A duas A duas Raminhas Como a minha Tá? Que vai dar Mais ou menos 14 centímetros Tá bom? De 14 a 15 centímetros E aí Eu vou abrir Pode ser Em qualquer superfície Plana Só você limpar Higienizar direitinho Com a cor 70 Como eu fiz Na tampinha Dessa caixinha E agora Eu vou dividir Essa raminha Ao meio E vou sobrepor Um pedacinho Sobre o outro Só pra facilitar Na hora De eu picar Tá bom? E o que que eu vou fazer? Vou usar Um cortador De unha É E eu só Eu deixo Esse cortador Só pra eu Picar a fibra Tá? Então Ou seja Vocês vão Sempre estar Esterilizando Esse cortador Como vocês Fazem com os Alicates De vocês Tá bom? E eu vou cortar Gente Uns pedacinhos Assim De no máximo 2 milímetros Não aconselho A cortar Pedaços Maiores Tá bom? Aí eu vou Cortando os pedacinhos A fibra Ela vai Acumulando Ali No cortador É só a gente Tirando com a espátula E deixando ela Cair diretamente No pote do gel E vou continuar Fazendo a mesma coisa Vou ficar picando Ela Até ela Chegar naquele Talinho dela Que vem coladinho Tá? E eu vou colocar Os dois As duas Raminhas Aí Tá bom? Então Só vou continuar Picando tudinho Tá? Por isso Que eu dei Uma aceleradinha No vídeo Porque Eu só vou Fazer isso Mesmo Aí Vou Depositando Ali dentro Do gel Conforme Vocês forem Picando Já tiver Picado Um pedaço E For depositando Ali no gel Já vai Misturando Que aí A fibra Já vai Se agregando Ao gel E ela Vai Ficando Totalmente Hidratada Tá? Gente É fantástico Esse gel Imagina só Você conseguir Fazer uma Construção Ou uma Manutenção Em quatro Unhas De uma Vez Só Ou até Mesmo Nas cinco Unhas De uma Vez Só E já Colocar Na cabine Gente É surreal Cara Vocês Olha Vocês conseguem Fazer Vão Conseguir Fazer Muito Mais rápido Uma fibra De vidro Já Fica Maravilhoso Muito Consistente Agora Se você Já Tem um Gel Que você Já Compre Ele Pronto Na tonalidade Que vocês Gostam Na consistência Que vocês Gostam Não Precisa Agregar Nada Nele Para ele Ficar Consistente E nem E nem Da cor A ele É só Mesmo Colocar A fibra De vidro Se vocês Tiverem Esse desejo De trabalhar Com a fibra Picada Porque Eu estou Amando Eu aconselho Muito A vocês Fazerem A mesma Coisa Aí Gente A única Coisa Que faltou A gente Agregar Nesse Gel É o Top Coat Tá Eu estou Usando Dessa Marca Ilirion Ele é Soak Off Pode ser Qualquer Top Coat Desde Que seja Um Top Coat Que já Saia Da cabine Sequinho Sem a Camada Pegajosa Então Pode ser Qualquer Marca Ou ele Vem Escrito Soak Off Ou ele Vem Escrito No Cleanse Tá Que É a mesma Coisa E Aí Como Esse gel É um gel Gelatina Eu Coloquei 30 Gotas De Top Coat O Seu Se não For Gelatina Você Pode Colocar De 15 A 30 Gotas Tá Bom Qual É a Propriedade Do Top Coat No Gel Primeiro Que Seu gel Não Curva Ele Vai Passar Curvar Por Caso Do Top Coat Se 5 A 8 Segundos Pra Curvar É O Seu gel Vai Secar Muito Mais Rápido Por Exemplo Se Ele Demora 2 Minutos Da Cura Total Vai Diminuir Pra 1 Minuto Tá Gente Fora Esse Brilho Maravilhoso Que O Gel Fica Que Ele Não Tava Brilhando Assim Olha Como É Que Ele Já Tá Então A A Conselho Muito A Vocês A Fazer Esse Gel E Experimentar Faz Primeiro Em Vocês Depois Faz Nas Clientes Eu Tenho Certeza Que Elas Vão Amar Só Diminuir O Tempo E Vocês Conseguirem A Mesma Resistência É Um Alongamento Lindo Perfeito Eu Acho Que Vale Muito A Pena E Ainda Uma Economia Fantástica Então Só Love Aí Nesse Gel Então É Isso Meus Amores Muito Obrigada De coração Por Vocês Terem Ficado Aqui Comigo Até O Final Desse Vídeo E Se Você Assistiu O Vídeo Todinho Esqueceu Vou Te Lembrar Não Esquece De Se Inscrever Já Se Inscreve Agora Pra Você Não Esquecer De Novo Curte E Compartilha Tá Não Deixa De Compartilhar Quero Muito A A A Todas As Pessoas Que Têm Compartilhado Os Meus Vídeos E Eu Fiquei Surpresa Porque O Número De Compartilhamentos Pelo Whatsapp Gente Tem Sido Incrível Então Só Tenho A 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 Então, vocês vão ver várias fotinhas minhas rolando por ali Muita coisa de unha também E-book meu que ela vai fazer Então vocês já sabem o que é ela que vai fazer pra mim Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link lá do perfil dela do Instagram Já vai lá seguindo E se vocês gostarem do conteúdo dela Do trabalho dela que eu tenho certeza que vocês vão gostar Já entra em contato e já contato os serviços dela Pra fazer um pouco de vocês Porque ela vai maquiar vocês E já vai fazer aquele book maravilhoso Que só ela sabe fazer Então, Isa, meu amor, um beijo Muito obrigada Então, até o próximo vídeo Um beijão no coração de vocês E até lá, tchau, tchau E aí, tchau, tchau E aí, tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau, tchau E aí, tchau, 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 tchau